No vídeo de hoje, nós vamos ensinar como fazer o cadastro do NIS online. Existem duas formas de realizar o cadastro do NIS. O NIS em lote e o NIS online. Mas a opção mais prática atualmente é através do conectividade social. Feito de forma totalmente online, onde é possível cadastrar um por um os funcionários de uma empresa. O NIS, que tem por significado da sigla Número de Identificação Social, é um número de cadastro no qual trabalhadores com vínculos a empresas privadas, empregador PF, cooperativas, beneficiários de programas sociais, diretores não empregados quando optantes pelo FGTS e beneficiários de políticas públicas, realizam-o através da Caixa Econômica Federal. O cadastro do NIS proporciona maior facilidade ao empregador na hora do cadastro de funcionários, sendo uma solução onde o trabalhador é identificado em benefícios sociais, e também em condições das políticas públicas dos governos em geral. Além disso, o trabalhador também é identificado pelo NIS para o recebimento e recolhimento do Seguro Desemprego, do FGTS, aposentadoria e ou abono salarial. Já para aqueles que não estão empregados, mas que estão cadastrados no NIS, ele serve para o pagamento de benefícios e também para a identificação de políticas públicas, ou na emissão da carteira de trabalho e outros documentos para o cidadão. O cadastro do NIS, disponibilizado pela Caixa, poderá ser feito em lote, para grandes empresas e também de forma totalmente online, onde poderão ser acessados pela conectividade social sem grandes complicações. A forma online, como já citamos, é a melhor maneira de cadastrar o número de identificação social, pois os empregadores contam com uma resposta mais rápida, não havendo muita necessidade de espera para o cadastro, sem contar o conforto de fazer isso através da internet. Como já citamos, sem o número do NIS, é impossível receber alguns benefícios e direitos dos trabalhadores. Com o seu cadastro, o trabalhador poderá realizar saques e consultas a benefícios como o Seguro Desemprego, PIS, a Bônus Salarial e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para fazer o cadastro do NIS online, o empregador deverá de forma individual acessar o Conectividade Social e então o Serviço de Cadastro NIS, que é feito por meio de um certificado digital por padrão ICP Brasil, normalmente já disponível para empresas com CNPJ. Se a empresa possui um pacote básico de operações vinculadas ao governo, o serviço aparece automaticamente. Agora, se o cadastro for feito por pessoa física, o certificado digital deverá ser outorgado por uma pessoa jurídica que lhe forneça o serviço de cadastramento do NIS. Tudo isso no Conectividade Social. Acesse conectividade.caixa.gov.br com os dados da empresa contratante. Depois clique no menu superior direito com uma flechinha ao lado de Selecionar. Então selecione a opção Cadastro NIS. Inclua os dados do trabalhador na próxima tela. Nome da pessoa, nome do pai, data de nascimento, nacionalidade, estado civil, entre outros. Então é só clicar em Finalizar. Depois é só esperar alguns minutos e está pronto o cadastro. Caso o seu navegador bloqueie a página, será necessário adicioná-la às exceções. Sempre que houver a necessidade de um cadastramento do NIS, ele deverá ser feito por um agente. Este agente deverá ser da empresa do trabalhador, da prefeitura ou órgão do governo. Mas a manutenção deste cadastro deverá ser feita pelo próprio trabalhador ou inscrito, através da Caixa Econômica Federal, sempre que for necessário atualizar os dados cadastrais. No caso de programas como Bolsa Família, a atualização do cadastro deverá ser feita na prefeitura, também pelo beneficiário. Sempre que possível, mantenha o cadastro atualizado, sendo importante para o empregador, trabalhador e também para o governo federal, como base de consultas e em relação a outros benefícios. Para aqueles que acham que o NIS e o PIS são sinônimos, estão enganados. Mas a confusão acontece por sempre um número aparecer próximo ao outro, principalmente na carteira de trabalho, aparentando ser um só. O NIS é uma inscrição com atribuições apenas para fins de identificação dos cidadãos, que tenham ou terão benefícios sociais. Portanto, assim que o cidadão passar com um vínculo empregatício, o número do NIS é cadastrado no PIS, Programa de Integração Social, trazendo outros benefícios, como o pagamento do abono salarial. E o PIS nada mais é do que as informações do vínculo com o registro de trabalho, através de uma inscrição do NIS. Gostou deste vídeo? Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos e até a próxima!